Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filha me adotou Às vezes eu paro e sigo a pensar Sem perceber me desaregar Meu coração se põe a cantar Pra vir Maria que Deus amou Escolheu a mãe de Jesus Maria que o povo inteira Senhora e Deus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mais vivo Maria que eu quero bem Maria gostou do amor Igual a você e ninguém Mas agora Não é tanto não E cada mulher que a terra tirou Um traço de Deus Maria deixou Ave Maria Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu Ave Maria Maria do povo Ave Maria 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 Obrigado.